De imediato vamos a Sra. Alice Campos, Vice-Presidente da Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público, Flena Vatec. Ligou? Ok. Bom dia a todos, eu queria cumprimentar a mesa, Senador Paulo Paim, obrigado pelo convite. Dado, também não consigo chamar de Ricardo, é um problema. Eu digo que os gaúchos vão dominar o mundo, tá, é uma frase que a gente brinca, né, que a gente acaba tendo muitos amigos gaúchos. Presidente da BCcom... Não precisa ser o mundo, só o Brasil chega. Isso é o bairrismo do gaúcho, é brincadeira, viu, claro. Inclusive o mundo nasceu... Entendo bem como uma brincadeira. O mundo nasceu lá no Rio Grande, né. Se depender de nós, acho que sim. Os gaúchos que estão aí que se defendam, viu, porque eu estou fazendo... Aqui do meu lado, Didi, que eu também não consigo chamar de Edivaldo, né, Antônio, que é um companheiro nosso também na luta pela democratização da comunicação. Eu primeiro queria dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje falando, porque a BCcom foi minha primeira casa, né. Eu entrei nas TVs comunitárias e me associei à BCcom. Eu passei pela BCcom. E o destino acabou me fazendo ir para outro lugar, né. O destino e alguns ideais, né, porque a gente também vive de ideais e crenças. E eu sou uma pessoa que eu vivo de crenças e daquilo que eu acredito. E é por isso que hoje eu estou na Frenavatec. Porque as minhas crenças me fazem hoje estar à frente da Frenavatec, junto com companheiros valorosos, como o Jefferson Melo, que é o nosso presidente, e outros demais companheiros que fazem parte da entidade. Eu queria parabenizar também todos os companheiros de TVs comunitárias, porque é uma luta, às vezes, muito em glória manter um canal no ar. Eu também já tive muito tempo à frente de um canal, da programação de um canal. Hoje eu estou no GDF, trabalhando no governo do Distrito Federal, à frente da Diretoria de Rádio Difusão. E eu sinto muita falta também do tempo que eu fazia TV comunitária. Porque era um momento em que a gente tinha mais liberdade, mais condição também, de dar liberdade de expressão às vozes da nossa comunidade. A TV comunitária, ela é o espaço de liberdade de expressão. E tem uma frase que eu ouvi há poucos dias, e é uma frase que tem me acompanhado, é que não há liberdade de expressão se não houver expressão da liberdade. E é isso que a gente exerce dentro dos canais comunitários. As TVs, elas são espaços de livre acesso. Um canal comunitário, ele é aberto para todos os membros da comunidade, não há restrição. Os seus estatutos são abertos, os seus espaços são abertos. Isso é uma coisa que é importante ter essa percepção, porque é diferente de uma emissora comercial. Nós exercemos dentro de entidades, desculpa falar nós, mas é que eu ainda me sinto TV comunitária, tá? Eles me deixaram como diretora de projetos da TV de Feira de Santana, eu disse que não queria, mas eu continuo sendo diretora de um canal comunitário. E eu acredito nisso, eu acredito que é o espaço onde a comunidade tem o livre acesso, é onde a gente consegue exercer o nosso papel como serviço para a comunidade. Que nenhuma outra emissora vai fazer isso, uma emissora comercial não vai fazer isso, porque os fins dela são legítimos, vamos botar isso em pauta, são fins comerciais, porque ela se mantém, mas são fins diferentes do que nós exercemos dentro desse espaço da comunidade. Nós somos a voz da comunidade sem a especulação do fim comercial. E dentro de um espaço que é fechado dentro do cabo, a gente está falando do canal da cidadania, mas a gente sabe que a regulamentação ainda não saiu, nós temos questões ainda que foram tratadas inclusive diretamente com o ministro Paulo Bernardo, que tem sido muito acessível nesse ponto, da importância do canal da cidadania ser um espaço que se o Estado ou o município não ocupe esse espaço como o gestor do operador de rede, uma ou uma entidade não governamental possa fazer isso, porque senão nós vamos ficar à mercê da política local. E em muitos momentos nós vamos de encontro a essa política local. O ministro, nós estivemos com o ministro no primeiro semestre e ele foi muito acessível a isso. Ele tem sido acessível a essa ideia e eu acho que isso está na pauta, inclusive do Otávio, que está desenhando a implementação do canal da cidadania e não saiu ainda. E tem uma outra coisa que é importante, que a gente não está falando. Eu tive duas semanas atrás num evento da Anatel, onde as telas estavam falando sobre a questão da infraestrutura, a Anatel falando de infraestrutura e a gente comete sempre o mesmo equívoco de separar infraestrutura de conteúdo. Não dá para a gente fazer mais isso, a gente tem que falar da infraestrutura e falar do conteúdo juntos. Porque como é que a gente vai estar produzindo conteúdo hoje? Para aquilo que a gente chama de TV IP, porque se a gente for considerar o mundo já é IP, tá? E eu entro num evento da Anatel, onde eu vejo uma pessoa de uma tela dizendo que é a favor de cobrar para que se pague para se colocar conteúdo na web. Como é que nós vamos pagar para botar conteúdo na web? Isso é uma pergunta, de que adianta a gente já estar sendo, isso é preocupante, porque inclusive o levantamento que se tem é que os maiores, existe um volume muito grande, por exemplo, das grandes empresas em botar conteúdo, mas existe um rabo fininho que ele ocupa uma quantidade muito maior de conteúdo que entra na rede. E esse conteúdo é produzido por nós, produtores de conteúdo independente. As telas estavam o tempo inteiro chamando a gente de consumidores. Nós não somos consumidores, nós somos usuários da rede. E as TVs comunitárias já estão ocupando os espaços na rede. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode só ficar pensando, a gente precisa de orçamento, a gente precisa dialogar sobre o canal da cidadania. Eu acho que o operador de rede está sendo muito bem trabalhado pela EBC, o modelo que a EBC está discutindo de operador de rede. E aí entra a parte de interatividade, que é muito importante, a questão da interatividade dentro do operador de rede. Mas eu acho que a gente precisa avançar mais e discutir e também abrir espaços de grupos de trabalho, de representantes de canais comunitários em todos esses segmentos. Seja de infraestrutura, seja de produção de conteúdo, seja da questão dos fundos. Eu acho que foi falado... Eu não vou entrar nesse método dos fundos e de outras áreas, porque eu acho que isso foi muito bem colocado aqui na mesa. Eu acho que... Eu não preciso entrar nesse ponto. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está virando TV digital. Que a gente está virando o mundo IP. E a gente tem que lembrar que a gente tem que estar discutindo esses dois temas juntos. E eu acho que é um momento que a gente não pode estar pensando em divisão. Acho que dividir é um momento que a gente perde. Hoje nós temos na Câmara a Frente Parlamentar, a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação, que é uma frente que está ocupando espaço e que está tendo uma representação muito forte dentro dessa Casa, tanto da Câmara quanto do Senado. Eu acho que a gente precisa participar mais, ver o que nós podemos fazer, porque eu acho que o que está faltando hoje para nós é a gente fazer barulho. Eu acho que nós temos condição de fazer barulho e a gente não está fazendo. As TVs comunitárias, se entrarem numa campanha nacional pelo seu próprio direito, eu acho que vai ser o maior barulho que já foi feito na nível de comunicação comunitária. E a gente não está fazendo isso. E aí nós temos os companheiros das rádios comunitárias, eu vi o Soter aqui, entendeu? Que tem um trabalho fantástico, que faz um trabalho maravilhoso e a gente está separado deles por quê? Nós temos o Fórum Nacional pelo Direito à Comunicação, a FNDC, que está numa luta, está num engajamento e está forte dentro do governo. Por que a gente está fora dele? Por que a gente não está dialogando junto? Por que nós estamos separados? Porque se a gente é separado, a gente não tem força. E eu sempre brincava com essa coisa, quando eu estava na BSEC, eu dizia, a gente junto, a gente tem mais força. A gente não está exercendo o nosso poder de comunicação. Quando a gente nasce, a gente apanha para se comunicar. A gente leva uma palmada, né? Tem uma das teorias novas aí que dizem que não é mais para fazer isso, que é para deixar o bebê se expressar sozinho. Mas quando a gente nasce, a gente apanha para poder se comunicar. E ao longo do período do nosso crescimento, a gente chora para poder se alimentar, comendo. O nosso primeiro direito é o direito da comunicação. E é um direito que depois a gente apanha para não ter mais. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que mostrar, que a gente quer ter o nosso direito. É o nosso direito humano, é o direito da comunicação. E eu acho que a gente precisa agregar. E só lembrando, não há liberdade de expressão se não houver expressão da liberdade. Obrigada. Muito bem. Alice Campos, vice-presidente nacional pela atualização das TVs do campo público. Muito bem, com essa bela fala da Alice, nós concluímos a segunda mesa.